E aí pessoal tudo bem ainda aqui passear com o Pingo Cachiquinha aqui ó vai levar isso para dar uma volta aí né Pingo Cachiquinha se você é novo aí achou o canal aí se inscreve aí vou deixar o link aqui embaixo aqui ó nas inscrições só clicar aí e seguir as redes sociais beleza vamos passear com o Pingo Cachiquinha vamos lá E aí pessoal tô aqui no campão aqui com o Pingo ali eu vou colocar a câmera nele e a gente vai dar uma volta aqui fazer um timewaps né Pingo aí aqui ó você vai pegar a GoPro vai você vai levar a GoPro nas costas vai você é Chiquinha a Chiquinha vai lá Chiquinha ó Pingão aqui ó ó a GoPro ó cara você vai usar a GoPro vai ó ele tá com o cinto nas costas aí eu vou encerrar o vídeo colocar na GoPro nas costas dele vem aqui o Pingo Chiquinha que não deu certo de colocar a camiseta nas costas dele né Pingo não deu certo né mas não vai fazer o vídeo descendo para baixo né vamos lá vamos continuar eu passei e aí Pingo vamos tomar água aí cara vamos não não pode né a Chiquinha já tá aqui já tá aqui já no bebedouro já tá querendo tomar água aí Chiquinha aqui ó ó Chiquinha vem vou tomar água aqui agora depois eu vou descer lá para baixo não Chiquinha vai vem vamos lá vamos cachorrada vamos vem Pingo ó o Pingo vambora vambora vemает vamos lá vamos vamos amigo Fábio éa chiquinha não tem nem tamanho está querendo mexer com o cachorro é Pingo também é não tem nem tamanho quer mexer com cachorro grandão é você quer morrer é é você quer morrer vamos lá vamos continuar vamos vamos lá vamos fazer a trilha vamos chiquinha vamos cachorro faz uma bagunça danada já tive de pegar aqui já queria brigar com um labrador ali os outros cachorros tá louco passear cachorro da trabalho nunca sai de casa quando sai na da trabalho né pingão a vamos vamos entrar na água em cadê o pingo vamos vamos lá pingão e como ó o cachorro bravo lá vai matar eita deita aí deita 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 vem aqui o pingo vem aqui ó vambora aqui ó vai lá bicho o cachorro vai matar você bicho a cara dessa aqui ó desesperada cachorro latiu ela ela avança e pior que ela avança aí os cachorros pode bater nela né já viu tá louco peguei que tive de pegar no colo tá assustada chiquinha tá aí vambora né não vai pinga os cachorros lá vou levar lá no colo lá dá para ir lá para cima lá mais um pouco só que eu vou voltar aqui por baixo porque tem bastante cachorro os cachorros estão avançando neles aí complicado né bora chiquinha vamos aqui ó vambora vamos a cara da chiquinha assustada tá ouvindo vambora aí ontem de encerrar o vídeo porque deu ruim virar latinha né pingo né pingo aqui ó ó pinga tchau vai ficar aí vai vambora é isso aí pessoal até o próximo vídeo